Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Eu sou o Tony e esse é mais um episódio de RimWorld Brutalidade Medieval. Oh yeah baby, é isso aí. Já desce a porrada no like que isso ajuda demais no canal. E se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Tem vídeo novo todos os dias. Lembrando, se você quer fazer parte dessa série ou qualquer outra série no canal, clica no botão seja um membro. Lá tem valor para todos os bolsos e se cada um ajudar um pouquinho, a gente chega muito longe. The Night Desperados. Tá vindo uma galera da tribo das Peituda e dos Parrudo atacar a gente. A gente vai ter que esconder todo mundo aqui dentro. Daqui pra cá a gente faz isso. E Mushishi e os outros lá, a gente guarda eles na área segura, né? Eles já vão atacar de vez. Ah, eles vão tentar cavar um túnel para infiltrar nas nossas defesas. Provavelmente eles vão vir por aqui, né? Animais, eu não quero que vocês morram, então... Vão se esconder, vão... É, esses malditos provavelmente vão vir... Vão vir pra cá. Então o que a gente vai fazer? Vamos ficar de olho... É, eles provavelmente vão vir pra cá mesmo. Então vamos lá, vamos lá. Vamos só inverter isso aqui que vai dar certo. Eu acho. Daí, você vem pra cá, você vem pra cá, você vem pra cá, você vem pra cá, você vem pra cá. Vocês três... Se virem aqui. Ok, pode ficar aqui. Vocês dois vêm pra cá. Perfeito. Eduardo? Eduardo, você pode... Vim pra cá. Tá de boas. Ah, aqui era o lugar do Eduardo, né? Scam, pode vir pra cá, então. Já faz um sentinela aqui. O que que a gente pode jogar lá, logo de cara? O que que a gente pode jogar lá, logo de cara? Aê, já tá na Fog of Torment aqui. Pedra já começa a atirar, mano. Scan, por que que você tá correndo? Nossa, tem uma galera com frecha de fogo, mano. Vamos mirar neles primeiro? É tu, né? Beleza, morreu o bagulhete. E agora a gente pode usar nossos... É... Porradeiros aqui. Quem que a gente vai atacar primeiro, mano? Vamos atacar aqui. Cadê o King Sniper? King Sniper, ataca... Pode ser aqui. Você... Opa, você pode fazer um sentinela aqui. Quanto custa isso? 20? Tá de boas. Ah, a Luca é... É monge, né? Eu tinha esquecido. A gente pode dar um Thunder Strike aqui. Holy shit! King Sniper já matou um que tava... Que deu bobeira ali. Caiu outro aqui, que não tá morto, mas foi... Foi a Artura que deu porrada. Artura já vem aqui. Eduardo. Primeiro usa escudo. E agora sim, você pode vir pra cima. Pronto, derrubou mais um. Nice. Dá um... Dá um... Pronto, matou mais um com... Ataque do tigre. Luca. Pode dar um ataque do tigre na pessoa que tá te batendo aqui também. King Sniper. Acho que tá na hora de você ser curado por alguém. Você é uma... Paladina, né? Dá um... Um help no King Sniper aqui. Eduardo. Pode atacar aqui. Nossa, derrubou. Uma porrada. Ataca aqui. Derrubou com outra porrada. É... Nossa, essas galera não vão embora, né? Bruxo! Possui esse bicho aqui. Não funcionou? Não funcionou? Não, não funcionou. Ahn... Major. Solta um Hadouken nele, então. Quem mais tem um Hadouken aqui? Você tem Shadow... Ah, Nightshade. Já devia ter deixado isso daqui ligado. Shadow Bolt. Vamos em Shadow... Lá. Donnie, vem pra cá, então. Solta o Hadouken aqui. Pronto. Agora estão fugindo, né, lixos? O nome é King Sniper, mas ele é porradeiro. Ele Sniper... Ele Sniper com machado, mano. Não tem problema, não. Sem preconceito. Ahn... Eduardo. Cura a Luca aqui, por favor. Artura. Luca. Rebenta o Toby aqui. Eduardo. Rebenta o Toby também. Eita. Ah, ele falou emergência médica. Eu pensei que o cara tava morrendo. Tá me assustando. Por que, jogo? Cura a Luca aqui, então. Beleza. A gente tem mais espaço pra vários... prisioneiros, né? Na verdade, espaço a gente não tem, mas a gente tem chance de capturar alguns. A gente vai capturar as meninas anime, porque, né, óbvio. Planta, nice, construção, é tu mesmo. Falta quanto tempo pra você morrer? 13 horas. Camisa. Captura lions aqui. Vamos ver se tem algum que é mago. Foda que eu acho que não tem ninguém que é mago aqui, velho. Ó, essa daqui pode virar maga. Pronto. É tu mesmo. Ahn... Saron... É essa? Era. Acho que era ali. Beleza. A gente só tem espaço pra duas, infelizmente. É... O resto vai... Ficar pra morte mesmo. A Luca pode voltar. A Artura... Vai pegar a roupa dessas pessoas, tudo. Tobi... Tobi... Give me your roupa. Strip aqui. E aí, Idri... E aí, Idri, beleza? Eu não sei o que que pegou fogo aqui, mas... Ah, porque... Eles são magos? É, eu acho que eles são magos e os magos explodem quando... Morrem, não é? Não tem um esquema desse? Sad Wonder... Caica tá triste, por quê? Qual foi o problema? Ah, vi o corpo, mano. Quem nunca? Ei, né? Aproveita que você tá aqui, então, e... Tiro o resto das roupas. Beleza, isso daqui a gente tem que construir. E daqui a pouco a gente tem que prender a galera, senão vai dar ruim, né? Beleza, tiramos todas as roupas, a gente precisa... Beleza, eu pensei que a gente ia precisar de mais covas, mas não. Então, a gente cavou... Cova o suficiente pra galera. Aí, quando eles morreram, a gente... Enterra eles. Bom, deu certo. Ah, King Sniper, como é que você tá? Camisa tá em luta ainda. Saron tá em luta ainda. Nossa, Caica, ela... Não sei, mano. Complicado. Hora de trocar os arcos. Eu não sei, não, se esses arcos aqui são melhores, mano. Será que são? Não, dano 4. Nossa, o dado, tipo, dano 9. What the fuck? Cadê o Minjo? Minjo caiu em alguma armadilha que tava aqui. What the hell? Não entendi. Vamos ver se esse daqui é melhor. Dano 4, também não. Acho que eu olhei o mesmo arco duas vezes, né? Dano 2. Nossos arcos de elfa é melhor, mano. O que tal fazer uma série viajando pelo mundo do rim com mods ou pês? É uma possibilidade, mano. Não tá nos meus planos imediatos, não. Mas pode rolar. Visitantes? Tem Toxic Fallout pra eles. Mano, eu vou mandar embora. Porque a gente não tem comida nem pra gente, por enquanto, né? A gente vai ter que dar uma rebolada aí pra conseguir comer nos próximos dias. Malária. O Joby pegou o malária? Não, né? Bom. O Joby vai ter que sair curando a galera. Na verdade, a gente já tem que começar isso logo. King Sniper. Vamos curar primeiro o King Sniper, porque ele, além de doente, tá com... Cadê a Muxiche? Muxiche, vem cá curar os ferimentos da galera. O Joby, chega aí. Cura a doença no King Sniper. No Xiche. Usa seu Totem de cura pra curar geral aqui também. Não curou malária? O que? Por que? Porque ele não usou a magia. E aí, Joby? Que porra é essa? O que? Tá, help? Aê, curou. Perfeito. Vamos esperar um tempo até curar o próximo. Eu queria dar uma ajeitada nisso daqui antes de guardar a galera. Mas eles já estão com um Toxic Build-Up aqui. Eu não acho que isso daqui vai ser bom não, velho. Purificar cura malária? Não. Só curar doença mesmo. Infelizmente. Beleza, a gente vai vir aqui. E vai prender todo mundo na Safe Zone. E torcer pra que... Isso daí dê certo, mano. Tá, quem é os próximos que a gente vai... Quem são os próximos? Rony. Foda que malária mata mó rápido, né, velho? Olha lá, já tá 4%. O... O Joby nem vai poder descansar direito, velho. É, e todo ponto que ele ganhar, a gente vai ter que colocar nisso daqui, velho. Tá, mas deixa ele ganhar um pouco de mana, recuperar um pouco de mana, senão a gente tá lascado, né? Deixa os zumbis livres, eu acho que é uma boa ideia mesmo. Daí eles podem ir fazendo tudo, né? Pô, a gente vai precisar... Pô, a gente vai precisar... Ah, é, a gente precisa colocar o telhado aqui que eu não coloquei. Build Roof. Pritch é bom, mano. Pritch é bom pra caramba. Ele ressuscita e tira cicatriz e... E vício. Um monte de coisa, velho. É mal bom. Eu não entendo porque que ele não cura doença. Isso eu acho estranho mesmo. Isso eu posso concordar contigo. É meio bizarro. Você tem uma ponta lá. Tá, Rony... Alguém já curou ele, pelo menos? Não, ninguém curou o Rony. WTF? Tá bom, vai. Senão vai dar merda. Job, vem cá. Alguém curou a... Ah, pelo menos a Artura curaram. Ah, curou o Rony agora. Curou não, né? Tratou. Mas vai curar também agora. Rony! What? Ele curou outra coisa que não era malária, velho. Tá de sacanagem, velho. Tá de sacanagem. E aí, Cauê. Beleza? E agora, mano? Eu nem vi o que que curou do bicho, velho. Ah, infecção. Que legal. Ah, mas é infecção do... De prisioneiro, velho. Se sobreviver, sobreviver. Se não sobreviver... É... Sinto muito, né? O eclipse tá acabando agora. Tá tudo vrede mesmo. Bruxo tá indo aonde, velho? Tá, tá levando o meds de site. Aliás, a gente tem que também colocar a área segura pra vir aqui pegar madeira, né? Porque senão os caras vão adicionar fogo aqui e como, né? Usa purificar na infecção, eu acho. Eu acho que não funciona, mas a gente pode testar, mano. Chega aí. Lions. Health. Porque é... Infecção é doença também, né? Então o druida que tiraria. A gente pode testar. Só pra tirar a dúvida, né? Bup! Não funciona. Eu vou colocar mais ponta aqui pra diminuir o quanto custa purificar. É, a galera pelo menos tá no amarelo. Não tem ninguém no vermelho mais da malária. Isso significa que eles têm chance de se curar. O Márcio também, ele tá no verde já. Então também tá meio que tranquilo em relação a isso. Mas não vamos abusar da sorte também, né? Já falou. O que que... O que que tá acontecendo ali, mano? Major pode ganhar mais poderes. Ele é o quê? Ela, né? É a sucubus, tá? Aprende mais uns hadouken aí. Puh! Tem mais três pontos. Caralho. Ah, dominar. A gente pode aprender a dominar, né? Acho que vai ser isso mesmo. O Márcio tá verdinho. Os outros três que estão doentes, eles estão amarelos ainda. Isso é levemente preocupante, né? Ah, o Saron começou uma porrada com a Roma Nasc. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê, essa merda. Terminamos de pesquisar Cultivation. Que é um negócio de magia aqui. Que agora a gente pode plantar umas paradas e... É isso aí. Vamos pesquisar artefatos arcanos. A Roma Nusk tá dando porrada no Saron, que começou uma porrada com ela. E tá tacando fogo nele. O dinossaurinho deu oi pra mim. É, é, é. Pararam com essa idiotice de se baterem por aí. Agora a gente vai ter que mandar a Muxixi vir aqui e curar os dois idiotas de novo. Muxixi, faça teu serviço. Pode ir embora agora. Não, nem precisa curar com isso. Você usou seu Totem. Ah, você tem pontos aqui? Não, quero saber da Muxixi. Tem um ponto. A gente tá quase virando o mestre dos Totens. Faltam dois pontos só. Falando em faltar poucos, a gente tá com 86 agora. Olha que coisa mais bonita. É, faltam 14 pra gente conseguir isso... É, aumentar mais um dia de live. E a gente precisa caçar agora. A Annie tá pelada por algum motivo. Ah não, não tá não. Só parecia que ela tava. Annie, Major, Caica, Roman, Araló. Não, só vocês aqui. Foda que os animais já estão tudo infectados também. E caralho, demorei demais pra vir caçar, né? Tá, tem uns bífalos aqui pra gente caçar. Vamos lá. É o jeito também, né? A gente não tem muito o que fazer em relação a isso, né? Vai ter que comer carne envenenada? Vai. Quem mandou demorar pra caramba pra vir caçar? É, um desses já... Vocês viram? Já veio podre já. Por causa do Toxic Build-Up. Ahn... Tá. Annie. Será que a gente consegue... Não, né? Porque ela tá fora do... Da área. Annie. Já leva pra dentro. Major. Pega esse daqui. Caica. Pega e leva esse daqui. Não, Major. Era pra vir... Matar ele. Roman, nananã. Ah, dois dos quatro... A gente não conseguiu pegar porque eles apodreceram logo de vez. E aí, Adriel, beleza? Ahn... Tu nem sempre passa fome na série... Mentira, isso não é verdade. Live de 48 horas hoje? Duas. Duas seguidas. Quem é a nossa cozinheira mesmo? Rafa! Novo assinante! Muito obrigado pelo Prime! E seja muito bem-vindo! Chuva de coração no chat, galera. Deixa eu ver. Nossa cozinheira, Kuki Kuki, é a Caica. A Caica ou então a camisa. Caica! Vem fazer isso daqui. A camisa a gente manda... Cozinhar assim que tiver o primeiro bicho disponível. Bum, 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 bum. Bora! Tem emoji novo, sim! Ficou muito legal, né? O Tony Love. Love! Eu que sou ceguei, não sempre existiu esse dragãozinho. Sempre teve, Dri. Já internalizamos isso, chuva de coraçãozinho. Brincadeira, é novo. A gente não tinha antes, não. É, tá. Vamos ver como é que tá... A malária da galera. O Rony ainda tá no amarelo, que não é bom. Como é que tá o Job de mano? 63. Chega aí, Job. Brincadeirinha, Dri. Brincadeirinha. Ó. Aê, tirou a porcaria da malária, velho. Ele ganhou ponto. A gente vai... Deixa eu ver. Não, a gente vai diminuir o tanto que custa usar, remover doença. Agora tá custando 36. E é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Desce a porrada no like, que isso ajuda demais no canal. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Seja o seu aniversário. Um feliz aniversário. A gente se vê. A gente se vê no próximo vídeo.